Profissionales! 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 Troll face! Troll face! Olha o Elvino! Não, eu estou bem que estou aqui tapado por este prato. Vamos lá então! Olha cá! Deixa eu ficar aqui também! Eu fico aqui a te cagar. Fico aqui a te cagar. Dá-me a ver? Meto escadas de tipo de music em cima. Vai! É isso? Vamos lá, temos uma interação! Vocês vão sair? Não! Mamãe哦oo reliability collaborative! Vai, não! Tchau, tchau. 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 Tchau.